Eu vou lhe deixar, na medida do bom vinho, eu me valer tudo Mas fico contigo escuro, que deixou eu nasci, eu nasci Eu vou lhe deixar, na medida do bom vinho, eu me valer tudo Mas fico contigo escuro, que deixou eu nasci, eu nasci Eu vou lhe deixar, na medida do bom vinho, eu me valer tudo Mas fico contigo escuro, que deixou eu nasci, eu nasci Os pecadores, lembranças, aquela esperança, tudo se ajeita Pode esquecer, aquela aliança, você pode ganhar, eu não vou lhe ter Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito, onde nascerá a tua, aliás, aceite Uma ajuda do seu futuro amor, o aluguel Devolvo o Neruda que você me levou e nunca deu Eu bando o bordão sem fazer alarde Eu levo a carteira de mentira De uma saideira, muita saudade Não leva a impressão de que já perdi Eu bando o bordão sem fazer alarde Eu levo a carteira de mentira De uma saideira, muita saudade E o dia deve vencer De que já foi Mas quando o dia vai embora E a lua cheia fora No horizonte sonhou pra te chamar Meu coração vai me chorar Meu coração vai me chorar Me vou cantando noite agora As esperanças de você voltar Você voltar Eu levo a carteira de mentira Eu levo a carteira de mentira De uma saideira Esse é o cabo abaixo, o liderado de cada vez.